Oi, como você está? Bem-vindo ao Imortal. Tudo bom, pessoal? Antes de começar, como vocês já sabem, aliás, eu não tenho feito isso nos últimos vídeos, dê um like, se inscreva aqui no canal e vamos começar. Essa aqui é a HyperMind, ela já está atualizada com o pé de segurança de março e eu achei muito interessante, achei muito boa essa versão, vamos dar uma olhada nela aqui. MyDevice, HyperMind, vamos ver aqui detalhes específicos, eu achei muito engraçado o que eles colocaram aqui, deixa eu colocar para vocês. Snapdragon 6 Gen Old, ele não se cansa de fazer piada com o pobre, entre aspas Genkigo, e está aqui, atualizada, deixa eu mostrar para vocês. o kernel que vem nela, é o 414-328 da Myte, e o pé de segurança, está aqui, Android 14, no dia 1 do 3 de 2024. Essa ROM aqui, ela foi lançada no dia 29 do mês passado, ela é recente, não tem uma versão mais atualizada, creio eu, e está com download gratuito para vocês, aqui embaixo. Eu sei que é um pouco chato, baixar por esse arquivo, mas, isso é papo para depois eu poder ajudar vocês, caso necessitem, tem uns pulos do gato, então, vamos dar uma olhada nas opções aqui. Ela já vem, antes de começar para cá, como vocês estão no canal do Imortal, vamos para a aba de segurança de la cuenta de la Google, mas antes vamos ver se está certificada, vou botar o modo claro aqui para facilitar vocês. Dispositivo certificado, muito que bem, agora vamos ver que aparelho aparece aqui, na aba de segurança da conta do Google. Eu não coloquei, lembrando que eu não coloquei nenhum spoof, eu só coloquei o Play Integrity, vou mostrar para vocês, e o dispositivo que aparece é esse aqui. Deixa eu focar, Motorola Moto Z, não entendi porquê, mas é o que temos aí, eu não entendi realmente. Vamos ver o Magisk, estou utilizando aqui o Magisk 26.4 e está com o Play Integrity Fix atualizado, então não tem nenhum spoof, é realmente a interpretação que a ROM passa para a Play Store sobre o dispositivo. Ela já vem com a câmera da Xiaomi, vou mostrar para vocês aqui, funciona perfeitamente, deixa eu tirar uma fotinho, está aqui, fotinho da caixa do X6 Pro, beleza. Claro que eu instalei também a LMC 8.4, vamos ver se vai funcionar, também vai funcionar. Vou tirar uma foto aqui do headphone, está carregando, como vocês podem ver aqui, deixa eu focar. Vamos abrir, está aqui. Não, eu não quero ver nenhum nem o outro, calma, vou fechar tudo. Aliás, tem essas opções aqui do iOS, tem a animação no desbloqueio, vocês vão perceber aqui, olha. Não, o Note 8 não aguenta isso. Não, olha, vou ser bem sincero para vocês, está muito boa, está mediamente fluida, porque a HyperOS é muito pesada, por exemplo, no X6 Pro, ela é maravilhosa porque fica extremamente fluida, 120 Hz, numa boa, é um aparelho muito poderoso. O Ginkgo já não é assim, mas comparando com outras versões da HyperOS, essa daqui está muito decente, está muito decente, vale a pena, se vocês quiserem uma versão atualizada da HyperOS, vale a pena para vocês reverem como funcionam as coisas aqui, ela é bem completinha com mods, enfim. Ah, sim, vamos lembrar, vamos entrar aqui na Esconfuginha Imortal, entrando na loja de temas. Olha, todos os temas aqui são gratuitos, está tudo disponível. Você pode baixar qualquer tipo de tema aqui, fonte, superícones, widgets, está tudo, tudo de graça, tudo de graça. Bem diferente do que ocorre, infelizmente, no povo X6 Pro, que tem a monetização, você tem que pagar por muitos dos conteúdos aqui disponíveis. Vamos dar um exemplo aqui, plano de fundo. É só aplicar se vocês quiserem. Em todos os outros planos de fundo, são gratuitos. Dinâmico. Também, também. Fica show, fica show. Vou escolher aqui um dinâmico para colocar. Deixa eu ver. Esse aqui, eu acho do céu, vai ficar bonito. Esse é bonito. Está baixando. Como vocês viram, está tudo gratuito aqui, nessa loja de temas. Mas, tudo gratuito. É um benefício enorme. Colocar em ambos. Aqui funcionou. Muito bom, né? Então é isso, senhores. Gostei muito da HyperMind. É uma ótima opção se você quer uma HyperOS no seu Dinkgo. Creio eu que seja a melhor opção de HyperOS no Dinkgo atualmente, porque está atualizada, porque tem esses benefícios, extras de temas, enfim. Ela está mediamente fluida, porque, como todos sabem, a HyperOS é pesada. Mas é isso. Então, como sempre, lembre-se que ele, ele, ele lá em cima. Ele é o imortal. Vou mostrar para vocês aqui a instalação da HyperMind. É bem simples. Eu não estou com um arquivo da ROM aqui, uma vez que, após o processo de instalação, eu apaguei, o que é recomendado, para fazer uma instalação limpa. Então, qual o procedimento? Vocês vão baixar a ROM. O link vai estar na descrição. Vamos supor que ela esteja no avazenamento interno. Então, vocês vão fazer. Dalve Cache System Vendor Data, e não o Internal Storage. Faça os swipes. Vai chegar aqui, no Download, aonde tem a sua ROM. Vai selecionar ela e vai instalar. Após isso, vocês vão vir aqui. No formato Data, vão colocar o Yes, e vão dar o swipe. Feito isso, vocês vão voltar aqui no microcard SD. Por exemplo, onde estão os meus arquivos que eu utilizo para esse fim. Vão colocar o Magisk, e adicionar o DFE. E vão fazer o swipe. E é só isso, senhores. Vão reiniciar, e vão ser felizes. Uma instalação muito simples. Achei muito favorável. Achei primoroso. Uma vez que, repetindo. A HyperOS é um marrom muito pesado. E o nosso aparelho já não foi topo de linha desde que nasceu. Então, agora ele está sentindo muito mais carregar um OS desse nas costas. Mas, se você quer uma HyperOS, se você quer isso no seu Redmi Note 8, essa é a melhor opção. Então é isso. Agora ele vai reiniciar aqui, vai iniciar. E como eu disse antes. Ah, aliás, olha o boot animation dela. É bem parecida com a do Povo X6 Pro, que eu li a sua passagem. Fiquem com Deus, e até a próxima. E ele em cima. Ele é o Imortal. E ele é o canal do Povo X6 Pro, que eu li a sua parte de baixo. E ele é o canal do Povo X6 Pro, que eu li a sua parte de baixo.